Tudo aumentou. Todos os preços dos produtos que eu utilizo estão mais caros. O que eu posso fazer? Como que eu faço com esse preço? Como que eu faço pra aumentar o meu preço sem perder meus clientes? Tudo tá mais caro, né, minha gente? Pra você ter uma noção, em relação ao ano passado, o leite aumentou em 42,5% o seu preço. E isso reflete na gente de várias maneiras, né? Porque a maioria das coisas que a gente usa na confeitaria são derivadas de leite. Leite condensado, leite em pó, creme de leite, enfim. Todos esses leites também tiveram o seu aumento por causa dos 40% do aumento do leite. E aí eu recebi muitas perguntas de vocês sobre o que eu faço? Como que eu faço pra repassar esse preço pros clientes? Eu devo repassar o preço? Ou eu devo congelar o meu preço? Visto que a economia tá meio complicada e tá todo mundo sem dinheiro. Se você tem dúvidas sobre isso, fique nesse vídeo que a gente vai falar tudo, tudo, tudo sobre o aumento de preços. Como eu sei que você já vai gostar desse vídeo, deixe seu like clicando no joinha aqui embaixo. E agora sim, bora pro vídeo! Vamos pensar aqui um pouquinho. Se você tá sem grana, o que que você faz? Você economiza, certo? Economiza ainda a conta de luz, fica um período sem gastar com supérfluos, troca os produtos que você utiliza na sua casa por marcas mais baratas. É isso, quando você tá sem grana, você se esforça pra consumir menos, para que não falte o essencial na sua casa. E como que isso se aplica na gente dentro da confeitaria? Isso quer dizer que o nosso cliente vai consumir menos doce. Mas isso realmente quer dizer que ele não vai consumir doce? De jeito nenhum! O doce faz parte da vida das pessoas. Seja como um agrado próximo ou pra presentear alguém, né? Pra agradar uma outra pessoa. E o doce, né, ele é um agrado bem mais em conta financeiramente do que qualquer outro agrado que você possa imaginar. Tipo, uma roupa, um perfume, um eletrodoméstico. Quando as pessoas, elas precisam de um agrado, precisam de um abraço pra si mesma ou pra presentear outras pessoas, o doce é uma excelente válvula de escape. O doce faz as coisas mais difíceis ficarem momentaneamente mais toleráveis. Então, eu acredito que o consumo de doces não deve diminuir. Pelo contrário, pode ser que aumente. Só que pra aumentar, a gente precisa ter algumas estratégias, né? Não adianta simplesmente colocar o doce mais barato ali, acho que a gente vai ganhar mais dinheiro. O que a gente pode fazer pra facilitar a compra aí do nosso cliente? Como que a gente pode ajudar nesse momento? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vocês me deram sugestões e os medos e questões que vocês estão em relação a esse ano, né? Falamos sobre preço, vocês me perguntaram como aumentar os preços nesse momento, enfim. Trouxe as maiores dúvidas de lá pra cá e agora a gente vai responder uma por uma pra que nada disso mais permeie a cabeça de vocês. Vamos resolver esses B.O. O que eu vou falar aqui são as coisas que eu acredito são a minha visão no mercado atual, como eu acho que as coisas podem ou não dar certo. Então vamos lá pras dúvidas de vocês. Primeira dúvida. Meus clientes querem um ovo gostoso e barato. Como que faz? Essa é da Delícias da Josi 30. Essa é uma informação que eu sempre dou aqui nos meus vídeos e eu sempre vou voltar a repetir. Diminua as porções. Isso é muito justo. A gente consome de acordo com o que a gente quer ou pode pagar. Se o cliente pode pagar até R$10 num doce, você precisa ter uma opção de R$10 no seu cardápio. Ai tábua, mas tá tudo caro, meu pote dá felicidade, eu não consigo abaixar de R$12, esse é meu preço mínimo, como é que eu faço? O segredo tá justamente aí. Diminua a porção. Eu não quero que você venda mais barato. Eu quero que você venda porções menores. Porque assim, automaticamente, você consegue diminuir o preço do seu produto. Agora sobre os produtos, a gente tem duas perguntas muito interessantes aqui. Primeira. Como substituir os ingredientes que estão muito caros? Esse é da Lumelo. E a outra? Você tá compensando usar chocolate nobre nas cascas? Esse é da Bruna Eras. É o seguinte, quero que vocês entendam. Não dá pra comprar um leite condensado de R$8, eu já vi por esse preço no mercado, e vender brigadeiro pelo mesmo preço que você vendia há dois anos atrás, quando o leite condensado mais caro do mercado era R$5. Ao invés de utilizar o leite condensado caro, o leite em pó caro, você pode sim trocar essas marcas por marcas mais em conta. Mas tomando muito cuidado pra não interferir diretamente na qualidade do seu produto. Existe leite condensado, creme de leite, leite em pó de excelentes marcas. Não é só aquela marca mais famosinha que funciona. Então eu recomendo que você faça o seguinte, compra uma unidade, faça o teste, prove aí na sua casa, veja se fica do seu agrado. Eu particularmente uso várias marcas, eu não tenho preferência de marca. Eu sempre vou pela marca que está mais barato dentro daquelas marcas que eu conheço. Então você pode ir por esse caminho também. Eu te garanto aqui que a qualidade do seu produto não vai mudar drasticamente se você trocar um leite condensado de R$6 por um de R$4. Mas se você trocar um leite condensado de R$6 por um de R$2, aí eu já não consigo garantir, ainda mais se é uma marca que você não conhece muito bem. Entendeu como é que fica? A gente tem que ter a malemolência de entender qual que é o leite condensado que funciona pra mim, por ele ser uma marca boa, mas ainda assim está num preço acessível. Vai no mercado, dá uma olhadinha aí nas prateleiras de leite condensado, olha as marcas, veja quais marcas você reconhece como marca boa ou como marca duvidosa e faça a sua escolha. Agora vamos falar aqui sobre chocolate nobre e chocolate fracionado. Esse é um tema muito polêmico, eu trago ele em todas as Páscoas, mas acho que esse ano a minha abordagem vai ser um pouquinho diferente. Páscoa é um momento em que todo mundo quer comer um chocolate gostosinho. Aquele chocolate que vale a pena. É um momento em que a gente até aceita pagar mais por um chocolate, pelo mesmo tanto de chocolate que vem numa barra custa 5 reais, o chocolate que vem no ombro de Páscoa custa 25. A gente aceita pagar um pouco mais porque é um chocolate diferente, é um momento especial, enfim. E a gente sabe que o chocolate fracionado, a cobertura, não cumpre muito bem essa função do chocolate gostosinho. A gente sabe também que existem várias marcas boas hoje em dia, que os processos mudaram muito, mas ainda assim comer uma casca inteira, tipo cobertura, não é agradável independente da marca. Então eu acho que para oferecer para a sua clientela uma casca de ovo de Páscoa tem que ser de chocolate nobre sempre. Agora se você for fazer algum banho, tipo um banho no pão de mel, por exemplo, aí eu não vejo problema em utilizar o chocolate fracionado porque é uma camada muito fininha ali de cobertura que você está usando e isso não vai interferir diretamente aí na sua receita. E aí você me pergunta, tá, bota do céu, e a temperagem? Eu tenho muita dificuldade, como é que eu posso fazer? Bom, eu vou subir aqui no canal uma técnica de temperagem revolucionária muito em breve, que costuma funcionar até para as regiões mais quentes. Isso eu sei porque tem muitas alunas que fazem essa técnica depois que eu ensinei. Mas se ainda assim você tiver medo, receio de fazer a sua temperagem, achar que não funciona, existem muitas lojas de confeitaria que elas fazem e vendem as cascas prontas para você. E assim, eu acho super que vale a pena. É um pouco mais caro? É um pouco mais caro, mas no final das contas, costuma valer muito a pena porque evita trabalho, vai evitar muito o seu trabalho, e trabalho também é dinheiro, né? O tempo que você gasta também é dinheiro, e vai evitar muita bagunça na sua cozinha, porque a temperagem, ela faz uma baguncinha, entendeu? Trabalhar com chocolate faz aquela baguncinha. Agora, comprar as cascas prontas vai se aliviar desse trabalhão. Então, assim, por mais que seja um pouquinho mais caro, eu acho que vale a pena sim. Mas se ainda assim você achar que não vale a pena para você, fica muito caro, tá? Eu estou sem chance de trabalhar com chocolate nobre aqui na minha região. Então você pode pensar em soluções menores e mais acessíveis para o seu público, como, por exemplo, um cone recheado no formato de uma cenourinha, no formato de um coelhinho, sei lá. Esse tipo de produto, que é um produto especial para você vender nesse momento, ele sai mais barato para você, sai mais barato para o seu cliente, e pode deixar a família feliz, a empresa feliz. É um ótimo presente para você entregar para funcionários, por exemplo, num ano de crise. Inclusive, os mini ovinhos recheados que a gente subiu aqui no vídeo passado são ótimos para cumprir essa função. Agora vamos falar sobre o aumento de preço nos seus produtos de fato. Como que a gente pode fazer o aumento do preço sem perder cliente, né? Sem prejudicar aí a nossa clientela. Primeira pergunta aqui é da Karine Neck. Devo fazer toda a precificação novamente? E eu te digo, sim. Esse ano, o aumento dos preços foi absurdo em relação ao ano passado. Então não dá para levar a tabela do ano passado em consideração. Quem não fizer a precificação novamente vai perder dinheiro. Próxima pergunta. Como explicar sobre o aumento dos preços sem precisar retrucar com o cliente? Essa pergunta é da Pamela Alegório Doces. Aham, essa é uma pergunta muito importante. Quando você for montar o seu cardápio, é importante que você deixe muito claro os preços do momento. Não tente esconder os preços. Não tente falar preço em box, preço por DM. Não faça isso. O cliente tem o direito de saber o preço do produto porque assim ele toma a decisão se ele vai comprar ou não. A gente não deve pegar ninguém de surpresa, né? É muito chato quando a pessoa não tem a menor noção quanto custa aquele ovo de Páscoa. Vai que ela está achando que aquele ovo de Páscoa custa 20 reais e de repente na hora que ela recebe mensagem é 200. Isso dá uma frustração enorme na pessoa. Então a gente precisa sim deixar bem claro o valor dos nossos produtos. Esse ano especificamente, já estamos numa situação assim que todo mundo está esperando uma aumenta nos preços, né? Porque tudo aumentou. Então a gente não ia ficar sem aumentar também. Mas é fundamental que você seja o mais transparente possível nesse momento. Seja gentil com as palavras, agradeça a compreensão e seja absolutamente claro com tudo. Isso é uma forma de humanizar o seu negócio. Desse jeito você consegue uma conexão um pouco mais profunda com o seu cliente e ele vai entender o seu lado. Próxima pergunta. Essa daqui é da Dalu Prodarte. Só podemos mudar a tabela de preço uma vez por ano? Mas se o aumento for semanal? Bom, essa é uma pergunta que eu achei muito interessante. Não necessariamente a gente precisa fazer um aumento anual, né? A gente encontra aumentos no mercado ao longo do ano. Então nesse mês o leite condensado está um preço, no outro mês o leite condensado está um preço diferente. Então a gente trabalha com essas oscilações no mercado. A gente também tem que trabalhar com essas oscilações dentro do nosso negócio. Então como que você tem que fazer? Você já estipulou o preço da sua Páscoa, né? Com base nos novos preços do mercado. Já estipulou o preço, já sabe o quanto vai custar cada uma dessas coisas, já lançou o seu cardápio. Aí no meio do processo você viu que houve um aumento aí no preço dos produtos, né? Ao longo da sua temporada. O que você tem que fazer? Você tem que pensar na sua próxima temporada, quando você vai trabalhar no dia das mães? Então para o dia das mães você dá uma leve aumentada aí nos preços de acordo com a inflação, né? De acordo com o quanto que aumentou o leite condensado, aumentou os produtos que a gente usa. Eu sei que pode parecer chato ficar aumentando o preço dos produtos, mas entenda que isso está acontecendo em todos os lugares. Se não acontecer com a gente, a gente fica para trás, a gente perde dinheiro. E eu não quero que isso aconteça com você, eu quero que você saia desse vídeo com autoestima o suficiente para entender que você pode aumentar os seus preços sem perder os seus clientes. Claro, de maneira estratégica. Agora aqui eu recebi um pedido da Estela Doces 1. Ela pediu uma mensagem para mandar para o cliente para informar o aumento dos preços. Bom, eu pensei aqui numa mensagem certinha, educada e carinhosa para você falar para o seu cliente, mas o que eu recomendo antes de qualquer coisa é que você não chegue enviando o seu cardápio e falando Oi, tudo bom? Aumentou os preços aqui, hein? Ó, o preço aqui está maior, porque isso vai explantar a sua clientela. Óbvio, se você fala que o seu preço aumentou, as pessoas vão fugir. Mas você tem que estar pronta para esclarecer caso o cliente pergunte, nossa, está mais caro que o ano passado. Você pode ter essa mensagem meio que na ponta da língua, né? Já pronta, já copiada, encolada em algum lugar aí, porque aí você pode mandar para o seu cliente e explicar para ele por que deu esse aumento esse ano. Primeira coisa que você faz é mandar o cardápio, manda o cardápio com a mensagem que você sempre manda aí no WhatsApp, no Instagram, enfim. Sai o nosso cardápio, as delícias do ano, enfim. Aproveite, faça os pedidos pelo WhatsApp, entrega rápida, comenda para dia tal. Manda todos os detalhes para a pessoa já saber do que se trata e já saber que você já está aceitando encomendas. E aí, se houver algum questionamento sobre o preço do seu produto, você pode falar o seguinte. Sim, rolou um reajuste em relação ao preço do ano passado. Fizemos o possível para deixar, para segurar nossos preços mais baixos, mas os produtos do mercado aumentaram muito e a gente não tem como não repassar esse valor. E aí você termina com uma mensagem cordial, né? Tipo, esperamos que você tenha entendido o aumento dos preços, o reajuste dos preços. E se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar. Com essas informações, eu acho que você consegue fazer um ótimo trabalho nessa temporada. O nosso foco é sempre deixar o cliente feliz e confortável com as opções. Então, nessa Páscoa, você precisa ser educada. Você não pode ficar forçando o cliente a comprar produto X ou Y, porque o cliente pode estar sem grana e ele pode se sentir acuado, se sentir coagido para falar um não para você, né? Pode ficar sem graça. O dinheiro está curto, as pessoas ficam desconfortáveis nessa situação. Então, se o cliente do ano passado que gastou, sei lá, 200 reais com você em ovo de Páscoa, se esse ano ele gastar 100, entenda que é por esse motivo. Não é porque ele gosta menos do seu produto. E você tem que entender amorosamente também, acolhê-lo, né? Amorosamente, para que ele entenda que tudo bem, estamos passando por esse momento e vida que segue. Eu vou fazer o melhor que eu puder para te entregar o melhor produto. Aí, sentiu que está dureza, né? Para o seu cliente? Ofereça um produto mais em conta. Ofereça um cone recheado. Ofereça um pão de mel decoradinho com coelho. Só isso, né? Só esse pequeno detalhe já pode fazer muita gente feliz. Pode fazer uma família inteira feliz. Pode fazer uma empresa inteira feliz. Pensa nisso. Para continuar nesse canal maratonando os vídeos de Páscoa que temos, aqui temos muito conteúdo de Páscoa. Veja, começa aqui pelos vídeos que estão aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada para você que chegou até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.